Evolução, robustez e sustentabilidade são os pilares que norteiam a estratégia da companhia, cujo propósito é cuidar da vida, protegendo o que vem da terra com soluções em pós-colheita. Ao celebrarmos os 99 anos da nossa história, pautada na consistência, crescimento e resiliência, é com imensa satisfação que publicamos e compartilhamos com você o nosso Relatório de Sustentabilidade 2022-2023. Com a participação de 601 stakeholders, construímos o processo de materialidade que apurou 10 temas e 6 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, a serem apoiados pela companhia. A Kepler Weber é uma empresa líder absoluta em pós-colheita e entrega soluções completas de beneficiamento, movimentação e conservação de grãos, desde a originação em propriedades rurais até a transformação em agroindústrias e terminais logísticos em portos. Indo muito além de oferecer equipamentos, a empresa oferece gestão de implantação de projetos e serviços especializados de modernização, qualificação de unidades de beneficiamento. Somos, no Brasil, a grande protagonista na armazenagem de grãos, com capacidade industrial de 5,6 milhões de toneladas por ano. Atuamos em diferentes frentes, preparados para enfrentar as adversidades agrícolas e os desafios do mercado interno e, inclusive, internacional. Em 2023, estabelecemos o planejamento estratégico desenhado até 2030, o que contribuirá ainda mais para o nosso crescimento de maneira sólida e sustentável. A aquisição de 50,002% do capital social da Procer nos fortalece no âmbito da estratégia de aceleração digital, aliada na melhoria da experiência do cliente. Em 2024, daremos continuidade à digitalização das unidades, trazendo eficiência e sustentabilidade a todo o processo. Reforçando nosso compromisso com o crescimento sustentável, as melhores práticas ESG e elevados padrões de governança em 2023, passamos a integrar o segmento de novo mercado da B3, Brasil Bolsa e Balcão. Quando falamos em consistência, reforçamos nosso compromisso com as ações voltadas à governança corporativa e a nossa estratégia de crescimento baseada na ecoeficiência, inovação, tecnologia e segurança dos nossos produtos e processos, que resultam em ganhos significativos em todas as áreas. Um dos exemplos é a nova linha de pintura a pó, instalada na unidade de Panambi, Rio Grande do Sul. Com investimento de mais de R$ 30 milhões, a linha representa um salto de 52% na capacidade de pintura, além de benefícios ambientais. O processo automatizado emite 40% menos gás carbônico e reduz em 26% o gasto de energia na comparação com o sistema anterior. Além disso, a pintura a pó permite aproveitamento da tinta em torno de 95%, economiza água e gera 54% menos efluentes e zero resíduo. Nosso compromisso com a saúde e a segurança de todos, reflexo dos nossos valores, se mantém firme no projeto de cultura com a atividade de proteção e bem-estar dos colaboradores. O crescimento da companhia também é evidenciado pelo desempenho operacional, econômico-financeiro e pela gestão de riscos. Perto de comemorar 100 anos, a Kepler alcançou neste bienio os melhores resultados de sua história em todas as vertentes, econômica, comercial e de produção. No período, entregamos mais de 3 mil silos. Atendemos mais de 3,4 mil clientes. Contamos com nove centros de distribuição estrategicamente posicionados no Brasil e estamos presentes em cinco continentes. A agilidade na entrega das peças e o avanço em digitalização contribuem para a nossa competitividade. Os investimentos para preparar as plantas e reorganizar as operações foram essenciais para o sucesso no atendimento de projetos complexos. A gestão de riscos implantada na companhia é fundamental para identificar, avaliar e monitorar impactos para que as metas se cumpram de acordo com os objetivos estratégicos. A interação com nossos stakeholders, a gestão de pessoas, juntamente com o nosso relacionamento com o cliente, com a comunidade e o cuidado ao meio ambiente, são fatores chaves para a resiliência do negócio. A empresa reforça seu cuidado ambiental, mantendo o controle sobre emissões dos gases efeito estufa e adota as melhores práticas para a redução do consumo energético. Através do nosso programa de compliance, reforçamos os nossos valores de ética e integridade em todos os relacionamentos. Valorizamos a inclusão, a diversidade e as particularidades, promovendo relacionamentos duradouros com todos os públicos os quais nos relacionamos. Apoiamos o desenvolvimento das comunidades locais. Os investimentos nestes dois anos somaram quase 3 milhões por meio de 17 projetos sociais. O compromisso com a sustentabilidade conduz cada uma de nossas ações. Que juntos possamos evoluir cada vez mais. Para mais informações, acesse todos os dados do relatório em ri.kepler.com.br Kepler Weber